Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Tex, trazendo mais um vídeo no canal E hoje pessoal, com mais uma gameplay de My Rick Rare F E hoje pessoal, estamos aqui nesse lugar isolado Vocês lembram das tartarugas, né? Aliás, quem gostou aí do meu capacete de tartaruga? Alguns de vocês disseram que eu pareço com o Chaves Eu não sei se eu pareço com o Chaves Eu acho que parece mais com aquele capzinho do Luigi, mas tudo bem, né? Pessoal, é o seguinte, dei uma organizada no meu inventário Eu peguei tudo que é de mais importante, eu deixei só pra pegar aqui a cama, né? Caso a gente precisasse dormir mais uma vez ainda E vai ficar esse baú aqui com algumas coisas, ó Que eu não consigo levar tudo agora Eu gostaria de dar tchau pras minhas amiguinhas Ô minha queridinha, muito obrigado por tudo que você fez por mim, beleza? Mesmo que você só tentou fugir de mim o tempo todo Embora você seja um pouco lenta Ficou aqui, galera, tipo o Santuário das Sartarugas, né? E a gente vai deixar aberto pra elas, ó Eu acho que esses ovos aqui não vão progredir Porque parece que só progride, né? Tipo assim, o ovo só quebra se eu estiver por perto De qualquer maneira Ô minha queridinha, você tá aí, cara? Ó, eu queria dar alguns conselhos pra você, cara Obedeça a tua mãe, beleza? Quando você crescer, não seja mal educado com seus pais, tá bom? Quando sair, use jaqueta pra não tomar friagem E tudo de bom, boa sorte na sua vida Vamos abrir aqui então, galera? E quebrou, cara Bom, galera, tá aí Eu abri pra elas Agora elas podem ir em direção ao mar, né? Eu acho que vou ter que tirar uma última sonequinha aqui ainda, né? Fazer o quê? Porque o negócio acabou ficando tarde Agora sim, amanheceu novamente E é o seguinte, pessoal Eu tenho uma longa viagem de volta agora Só que o meu inventário liberou um slotzinho Como eu acabei quebrando a minha pá Deixa eu ver o que dá pra levar ali Pega uma sopa suspeita pra levar pra casa, vai No lugar desses blocos de terra Vamos lá então, pessoal Quando eu chegar lá em casa Aí eu volto com vocês, beleza? Falou! Eis que eu tô voltando pra casa E olha quem que eu acho aqui, galera Por sorte eu tenho uma corda Pera aí Ô, minha bonitinha Vem pra cá A senhorita não vai ficar livre, não E como eu falei pra vocês, galera Os animais realmente gostam de ficar em cima, assim, né? Eles acham uma montanhazinha E eles gostam de ficar ali, ó Vem aqui, minha querida lhama Vou mandar você pro seu arcadinho ali, ó A lhama é um dos bichos mais engraçados correndo, galera Olha o jeitão dela Ela parece meio atrapalhada, né? Entra aqui Entra aqui E aí, meus queridinhos Vocês não tão me reconhecendo, não? Sou eu mesmo Eu só tô com um capacete um pouquinho diferente, ó Mas eu continuo sendo o mesmo Tá tudo certo aqui, meus queridinhos Sou eu mesmo Tô com saudade de um cara Cadê o G-R-Bone, galera? O nosso querido Golem Ele sumiu? Ele voltou a andar normal Ô, cara Você tá precisando de um pouco de ferro, né? Você tá todo rachado Eu tenho aqui, ó Sorte sua que eu tenho Agora eu preciso de uma informação Cadê o outro Golem? O que tava de ponta cabeça, lá? Deve tá dando um rolê por aí, galera Depois a gente acha ele Eis que eu venho tomar meu cafezinho na janela Olha quem que eu encontro aqui, pessoal Aqui Como é que tá essa vida, cara? Você tá vendo um mundo de uma outra perspectiva agora, né? Tá gostando ou não? Olha pra minha cara de quem está gostando Espero que você esteja gostando, cara Um dia você volta ao normal Bom, vamos lá então, galera Muita coisa pra fazer no episódio de hoje, beleza? Eu gostaria de começar com uma coisa que eu tenho Eu tenho aqui segurado um pouco Que é o quê? Eu quero consertar, galera A minha fortuninha Por enquanto, como diamante mesmo Meu amigo, é muito Agora que eu lembrei É que ela gastava muito XP, né? Porque eu quero fazer o upgrade dela pra netherite Então vou fazer diferente Ao invés de eu consertar a fortuninha Se eu consertar essa outra aqui, ó Vamos ver quanto que custa Um de encantamento Ah, essa aqui eu posso, ó Consertar Quanto diamante Quatro diamante, galera Pra ela voltar a ficar 100% E ela tem unbreaking 3 Então eu vou fazer isso Beleza? Fortuninha Descansa aí um pouquinho, minha querida Aí o que eu vou fazer, pessoal? Eu quero pegar um livro aqui Que eu tenho de eficiência Olha só Eu tenho eficiência 2 E eu tenho mais uma aqui, se não me engano De eficiência 1 Olha esse negócio aí Depois eu pego Aí eu gostaria De encantar com eficiência 2 Vai custar 3 XP Só tá barato, galera E aí, além disso Eu vou colocar mais o eficiência 1 Agora ela ficou com o máximo de eficiência Certo? É, ficou com o eficiência 2 Eu achei que ia adicionar Tá bom Agora nós vamos pegar o tijolinho de netherite Aí tem que ir lá no upgrade gear Aí o bloco de upgrade Tá aqui, certo? Então nós vamos colocar aqui A nossa picaretinha Ah, eu tinha que ter dado um nome pra ela Depois eu dou o nome Ó, essa aqui vai ser a quebradeirinha, galera Essa aqui, ó Espada de netherite Picaretas de netherite E a fortuninha ficou ali como diamante por enquanto Beleza? Deixa eu dormir aí, cara Licença Valeu Essas roupas aqui, galera De couro Que eu trouxe Foi por um bom motivo Elas têm alguns encantamentos interessantes, ó Tem o tal do Frost Walker Que eu não sei o que que é Tem o Thorns, né Que eu não usei ainda Tem o Aqua Affinity Tem um monte de coisa boa aqui De encantamento Então por isso que eu trouxe Eu vou guardar elas ali Fica guardadinha, hein, minhas queridas Ah, não Esse aqui é o de netherite Aliás Eu deveria, né, galera Colocar o capacete de netherite Aqui, normal E aí o Esse aqui O de tartaruga Eu acho que eu posso deixar guardado Aqui por enquanto Aí quando a gente for na exploração do templo Aí eu uso Aí eu vou aproveitar E vou guardar os diamantes Que sobraram aqui, né Coloca um na plaquinha Que eu tinha pego Eu tenho um total de oito diamantes ainda, pessoal Nada mal, né Bom, beleza então, galera Agora nós chegamos numa parte Que vai ser a parte mais importante do vídeo Vamos dizer assim, né Vocês lembram que eu falei pra vocês Que vai ter uma convidada aqui? E esse amigão aqui? Esse cara aqui é novo aqui na vila? O Maison Esse cara aqui Ele é um dos blocos novos aqui, pessoal Eu não sei se é dessa luna aqui Ou do barril Não, barril ou pescador Mas esse cara aqui é novo Não tinha essa profissão ainda Gostei, gostei O que o porquinha está fazendo aí? Olha lá, galera Eu fecho a porta Você fica com a cabeça dele pra fora Pô, melhor você sair daí, cara Que tal você sair? Deixa ele aí Bom, como eu estava falando pra vocês, galera Eu vou fazer uma preparação aqui De uma quest Pra convidada que vai vir aqui Vocês lembram que quando a Cris veio Ela tinha que resolver Algumas charadinhas Procurar uns mapas Tinha uns baús, né Tudo mais A quest de hoje vai ser um pouquinho diferente A nossa convidada Vai ter que abrir uma sala Super protegida, beleza? E eu já escolhi mais ou menos Um lugar perfeito pra isso, galera Eu vou Eu estou aprendendo A fazer essa quest aqui, galera No livro Naquele livro dos hacks Lá do Minecraft, beleza? E eu vou Eu estou pensando em fazer Essa sala aqui Debaixo do Creeper Vai ser um negócio bem legal Deixa eu só tirar Esse monte de madeira aqui, ó Tinha plantado madeira aqui Deixa eu limpar isso aqui, pessoal Mano, vai dar muita madeira isso aqui Eu trouxe até uma cama, galera Vou dormir por aqui mesmo Bom, tá aí, galera Eu quebrei toda a madeira Daqui a pouco vão cair as folhas, né Daí vai ficar tudo limpo isso aqui, ó Então aqui, deixa eu mostrar pra vocês, ó Quando eu... Eu construí o Creeper O que você está fazendo aí, cara? Isso, liberdade pra você Eu deixei isso aqui desse jeito Coloquei tochas, né Pra não aparecer mobs aqui, ó Colocar o slabzinho de volta Ficou um buraco ali no chão, ó Então, essa aqui, pessoal Vai ser a sala que vai ser super protegida, beleza? Deixa eu dar uma limpada nela Vou deixar ela num formatinho limpo aqui Aí eu já volto com vocês Acabaram todas as minhas pás, galera Não aguento mais isso Minhas pás ficam acabando toda hora Hoje eu vou realizar um sonho antigo, meu Vocês vão ver, vocês vão ver Pera aí Vou pegar meus diamantes Aliás, eu vou fazer outra coisa também Peguei todos os meus diamantes Não quero nem saber Hoje eu vou realizar meu sonho antigo Que era o quê, galera? Ter uma pá de diamante Segura essa, ó Ter também o quê? Machado de diamante Olha que belezinha, ó E também Uma inchada de diamante Como que era inchada mesmo? Era assim, né? Olha isso, galera Agora, meus amigos Aqui, ó Machadinho de diamante Nunca tive um Pazinha de diamante Nunca tive E uma... Inchada também Agora ficou bom o negócio, hein? Se a gente tiver alguma coisa aqui de eficiência Eu vou encantar também Tem mais essa Ó, tem uma eficiência aqui Que dá pra encantar Tem um unbreaking Dá pra encantar também Vamos ver se vai ser suficiente, né, galera? Pera aí A pá primeiro Eu quero dar prioridade pra pá Vou colocar aqui, ó Unbreaking nela Custo de 1 XP Beleza Coloca de novo a pá Eficiência Beleza Se eu colocar mais uma eficiência Daí ela vai pra eficiência 2 Meu Deus Eu vou ter a melhor pá do Minecraft Olha isso Eficiência... Ah, mas eu preciso de um pouquinho mais de XP Ah, mas ele não vai pra eficiência 3 também, né? A gente pode pôr um machadinho Com eficiência também Pra quando for pegar a madeira Ele ser mais rápido E a enxada Eficiência Acho que não tem nada a ver Colocar a eficiência na enxada, né? Ou tem? Não sei Olha quem que tá aqui, galera Vocês viram quem que tá aqui? Você tá querendo ajuda Essa flechinha? Toma Pula mais Ué, cara Você não morreu por quê? Não tá acertando, né? Morreu Vou colocar bastante tocha aqui, pessoal Porque essa parte não vai ficar acessível Mas eu não quero os mobs spawnando Bem que eu vi o barulho dos Zé Flechinhos por aqui, né? E eu não quero mais eles spawnando aqui, não Olha, galera Com essa minha pazinha aqui O negócio ele quebra bem mais rápido, ó É bem mais satisfatório Meu Deus Vou deixar a cama aqui dentro, ó Aí eu posso dormir aqui, ó Agora é o seguinte, galera Eu preciso separar os materiais que eu vou usar nessa minha quest, beleza? Vou pegar um baú pra levar tudo que eu vou precisar lá dentro da salinha secreta Sala protegida Vambora Além de blocos pra construção, galera Esse negócio aqui vai precisar de uma porta de ferro Ó, iron door Ele vai seis barrinhas, né? Mas daí é três portas também Deixa aí pro futuro a gente pode usar mais Aí eu preciso de comparador É três comparadores e quatro repetidores Tá, peguei redstone quartos ali pra gente fazer, ó Então é o comparador O que que tá faltando? Ah, as tochas de redstone Vou fazer tipo umas dez tochas, galera Porque eu vou precisar Bom, ok, pessoal Acho que todos os itens que eu preciso pra fazer essa gambiarra Tem até item que eu não vou precisar aqui Mas deixa tudo aqui, ó Então, galera Só explicando pra vocês Essa aqui é uma sala Que ela vai ser protegida por senha, beleza? Só que a senha Ela vai ser basicamente É, vai ser tipo um puzzle, né? Então você imagina um puzzle Que a pessoa vai ter que colocar uma senha pra abrir a porta Só que a senha Ela não vai ser digitada Ela vai ser com os itens do item frame Vai ser muito da hora Vocês já vão entender O primeiro passo que o... Que o tutorial me pede aqui É que eu tenho que fazer Uma parede de três de altura Por onze de largura Então pra dar esses onze Eu vou começar, digamos, daqui, ó Ele aqui no tutorial, galera Ele tá fazendo de madeira Só que como eu quero fazer uma sala super protegida Mas já tá anoitecendo de novo, cara Deixa eu dormir Então eu vou pegar um dos blocos mais resistentes do Minecraft Que é a obsidian, certo? É um dos mais difíceis de quebrar Eu acho que o mais difícil que ela Só se fosse aquela rocha matriz Então aqui, galera Tem que ser uma parede de três de altura Por onze de largura Lembrando, galera Que eu peguei esses meus blocos de obsidian chorona aqui Foi o Piglin que me deu lá nas trocas, certo? Aqui, ó Deixa eu ver Três de altura Então vamos ver aqui, ó Um Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Onze Vai ser aqui assim, ó Aí ele só pede pra deixar um buraquinho aqui Pra ser a porta Então nós vamos completar aqui Aí vai dar uma impressão Que é uma sala super protegida, né? Meu Deus, caralho Eu coloquei errado Não ia pra quebrar agora? Ah, já aproveito e tiro uma dúvida A picareta de netherite Ela recupera obsidian também, né? Assim como a de Dima, né? Mano, esse bloco pra mim aqui é um dos mais bonitos do Minecraft Eu gosto muito da obsidian chorona Então aqui fechou, ó Beleza? Onze Aí, ah Eu não peguei item frame Deixa eu pegar ali Deixa eu ver se eu tenho, né? Ih, eu tenho um só E eu preciso de flecha No tutorial ele faz com a flecha normal Eu vou fazer com a flecha espectral Acho que vai ficar um pouquinho mais bonito Pega couro aqui, ó Tem couro Galera, vocês viram isso aqui? Olha o tanto de cela que eu tenho Meu amigo, é muita cela Bom, vamos lá Item frame, galera Vou fazer um pouquinho mais do que eu preciso De cinco aqui Tá, deixa eu pegar aqui já a minha porta Que ele pede A porta de ferro Eu tenho três Mas eu preciso de uma só, né? Ah, mas eu não vou deixar com esse bloco aqui Acho que eu vou pôr madeira aqui, galera O que vocês acham? Vou fazer o piso ainda Vou fazer tudo de madeira Peraí Tô ouvindo certo? Ah, meu querido Obrigado, cara Você veio trazer lhama pra mim O que você tem de troca boa aí? Coral Só tem item ruim, né? Fica por aí, cara Daqui a pouco Se você tropeçar e cair Eu cuido das tuas lhamas, beleza? Por enquanto fica por aí E não vai abrir meus baús Ninguém te convidou, cara Ninguém te convidou aqui, não Tá, deixa eu pegar toda essa madeira aqui, pessoal Eu vou processar ela já, ó Aí eu vou fazer uma crafting table, né? Que eu vou precisar também Aqui vamos fazer o piso já, ó Tá, beleza Depois eu termino o piso Eu não sei se eu vou ter obsidian Pra cercar a sala inteira Mas pelo menos a frente Vai aparecer super protegida Agora a gente vai pegar a porta Pô, essa porta aqui Ela... Ela não abre se der o botãozinho direito? Ela só abre por comando, galera? Acho que só, né? A pessoa não consegue vir aqui e abrir, né? Tô clicando aqui e não abre Mas é isso que a gente quer fazer Tá, vamos lá pros item frames agora Cara, tô perdendo a paciência com você, cara Acho que é aqui, ó Pula um, se não me engano Aí vem aqui Aqui E o outro aqui, ó Não Aqui Como é que faz pra trabalhar desse jeito, cara? Olha o tipo dessas lhamas aqui Quero ver o senhor entrar agora aqui, ó Tá vendo isso aqui? Significa que tá em obras o local Deixa só um buraquinho aqui O cara é xarope mesmo Ih, uma corda arrebentou, parece Uma corda dele Vamos ver se procede isso Aí, galera Uma corda dele arrebentou Ah, vamos pegar essa lhama aqui E levar pra casa já, então Vem Venha, venha, venha Falou, meu querido Valeu, perdeu Ah, eu não acredito Que os bonitão estão aqui Fazia tanto tempo Que eu não vi os pillagers, galera Aliás No vídeo passado Vocês viram que eu achei uma vila? Vocês viram, né, galera? Só que eu tenho que tomar cuidado Pra eles não irem atacar a minha vila Eu não quero que vire uma raid isso aqui Isso, golem Arrebenta Uh, errei Deixa o golem Ah, o Dinner Bunny De ponta cabeça Atacando Mano, que massa Tem que tomar cuidado Pra não ter o cara do banner Porque eu não quero uma raid aqui, não Tá, vem aqui, minha queridinha Vem aqui Pessoal Naquele vídeo lá Que eu peguei as lhamas Eu acho que elas sumiram Porque eu não coloquei tapete nelas Daí eu acho que elas somem, né Vem aqui Já coloca a cerca rapidinho Então agora, pessoal Eu vou aproveitar Pausa na obra Só pra colocar um tapete nela Deixa eu pegar ali rapidinho Na cor preta eu já fiz Eu acho, né, pessoal Mas eu não tenho Deixa eu ver marrom Pega marrom Aqui, minha queridinha Coloca logo, cara Às vezes dá um trabalho Uh, é bonita, galera Olha que bonita Que fica ali uma marrom Mano, fica muito da hora Essa textura aqui, hein Gostei de você, minha queridinha Parabéns Tá, vamos voltar lá Pra construção Ó, cuidado aí, pessoal Tem os Pillager aí Eles estão querendo invadir Mas não se preocupa Que o herói da vila Tá aqui, beleza E o Dinnerbone também Bom, beleza, galera O próximo passo aqui É a gente fazer Colocar aqui, ó As nossas queridas Arrows, né Porque isso aqui Vai ser a senha, galera Conforme Eu vou escolher uma Uma sequência, né Aí eu vou deixar Tudo embaralhado Aí pra pessoa, né Pra convidada Bicho chato Pra convidada Conseguir abrir a porta de ferro Ela vai ter que colocar As setas Na sequência certa Eu achei muito criativo isso Muito da hora Ele tá invisível Ele tá invisível, bonitão Então vai ser bem legal Mas vamos dormir Eu já vou construir o piso, tá Vou ter que fazer isso depois mesmo Tá, por enquanto assim Eu acho que tá bom Esse espaço aqui Eu acredito que seja Mais que suficiente, beleza Aí é o seguinte, galera Eu tenho que colocar um bloco Aí ele usou lã, né Ele usou lã colorida Eu acho que eu vou fazer também Isso aqui não vai ficar visível Depois, pessoal Essa parte aqui Da gambiarra, tá Mas então Atrás aqui De cada frame Eu tenho que colocar um bloco Então aqui ó, pula um Aqui Aí é assim ó Então é bem exatamente Atrás do frame Eu coloquei esses bloquinhos aqui E aí eu preciso colocar Os comparadores, né Cadê os comparadores? Só que eles tem que tá olhando Ih, mas peraí É inver... Eu tenho que colocar assim, ó Fazer assim por enquanto Só pra eu poder dar o clique, ó Ah, que da hora Ele ficou aqui até iluminadinho Ó, aí coloca aqui Peraí, já a gente arruma isso aqui E aí aqui também, ó Assim, galera Coloquei esses três comparadores ali, beleza? Guarda já o negócio de porta de ferro Que eu não preciso Aí tem frame Eu não preciso Aqui eu não preciso também Guarda tudo isso aqui, ó Aproveita e dá uma iluminadinha na sala Um pouquinho melhor Tá um pouco escuro Agora eu preciso pôr aqui, galera Uma sequência de nove blocos Quer ver? Deixa eu pegar aqui uma outra cor Vou usar esse magenta, ó Só que ele tem que ser assim Ele tem que ser... Peraí Vou usar esse aqui temporário Tem que ser assim, ó Acima e à frente E tem que ser um total de nove blocos Então, ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Tô pensando em já fazer o telhado desse negócio aqui Vai ficar melhor, né? Cara, vai dar ruim pra tua lhama A culpa não vai ser minha A culpa vai ser tua Vou precisar de mais madeira, pessoal Vou lá pegar um pouco de madeira Aí já processa tudo essa madeira aqui Aos pouquinhos a gente vai completando aqui o telhado, galera Oh, meu queridão Depois escapa uma flecha do meu arco sem querer, cara Aí vão dizer que eu sou ruim, né? Tá, agora aqui é o seguinte, galera Eu tenho que colocar redstone dust aqui em tudo Tá, eu coloquei redstone em tudo ali, pessoal Só que eu pulei uma etapa Eu tenho que escolher já Desde já Qual que vai ser a senha que eu vou deixar, beleza? E depois vai ter dicas, né? Pra convidada conseguir aí, beleza? Pra convidada conseguir descobrir, né? Qual que é a senha certa Ó, pessoal Eu já escolhi a senha, beleza? Agora é o seguinte Eu não escolhi, pessoal Necessariamente a mesma senha do tutorial, tá? Eu quero fazer uma senha diferente Pensando nas dicas que eu vou dar, né? Agora eu tenho que fazer o seguinte Eu tenho que remover Todos os blocos aqui Que não tiverem sinal de redstone Só que como tá ruim a iluminação aqui Ficar um pouco ruim de eu observar Aqui, ó Por exemplo Tá vendo que o sinal vem até aqui, galera? Significa que daqui pra frente Eu tenho que arrancar A gente fez só uma base pra começar, né? Pô, eu preciso de uma tesoura, falar nisso Preciso de uma tesoura rapidinho aqui Então aqui eu removo tudo Que não tem o sinal, beleza? Na segunda fileira a mesma coisa Aliás, o sinal vai tá só até o comecinho aqui, ó É só ver, pessoal Pra saber até onde tem sinal Ele sai uma faisquinha em cima, né? Onde tem sinal Aqui já não sai Então quer dizer que acabou Ô, quebrar a lã com a tesoura satisfatória também Ó, esse aqui o sinal vem mais longe um pouco Ele vem até... Ele vem até essa aqui Só a última que não tem Agora, pessoal Eu tenho que colocar uma tocha de redstone No final Vocês não tão entendendo muito bem o que tá acontecendo? Eu também não E ela fica apagada Mas no final todo mundo vai entender, beleza, galera? Então aqui ela fica apagada, a tocha, pessoal Porque o sinal positivo aqui Tá cancelando a tocha Próxima etapa do tutorial é De baixo aqui, ó Desde o começo Eu tenho que colocar no redstone dust Até embaixo da tocha Então no caso é até o rosa e um a mais aqui, ó A gente vai fazendo os outros também É isso, né? Acho que tá certo Agora eu preciso usar os repetidores Ó, cadê os repetidores aqui? Eu tenho quatro... Era quatro que eu precisava? E ele tem que tá ao final da linha E olhando pra frente, assim Então é assim, ó É desse jeito que tá ali no livro Então aqui também E aqui também Beleza? Aí eu preciso colocar redstone Na linha mais longa Que é essa aqui Eu preciso colocar um redstone aqui E fazer os outros chegarem junto, ó Alinhar tudo Tipo aqui assim, ó Certo? E aí seguindo ali então A gente conecta tudo aqui, ó Beleza Aí tem que começar a mandar o sinal Na direção da porta Acho que era isso aqui, ó Ah, daí aqui entra o último repetidor Beleza É aqui Beleza Cara, a única coisa é que eu acho que não tinha que ser assim Tinha que ser... Aqui já, ó Se tiver errado eu arrumo depois Aí a gente pega a partir desse repetidor E vai colocando o sinal de redstone Até chegar na parede E para um bloco antes Então tipo assim, ó Meu, olha isso aqui, galera Olha o tanto de bagunça aqui já, ó Ah, tá Agora aqui, pessoal Eu tenho que quebrar blocos, ó Nós vamos tirar dois blocos aqui E dois blocos aqui perto da porta Que eu acho que a gente vai passar a redstone aqui embaixo Deixa eu ver Ó, o que eu fiz tá certo Porém A minha gambiarra não deu certo Porque ele fala Que no momento que eu colocasse essa redstone aqui Iria abrir a porta E não abriu Então algo eu fiz errado Deixa eu revisar aqui Ah, não, peraí Ele tá explicando que nesse ponto do tutorial Tá funcionando exatamente do jeito oposto Então com a senha certa A porta fica fechada Se eu mudar um qualquer aqui, ó Abriu a porta Abriu a porta Meu, vou ter que dormir, cara Tá cheio de mob ali fora Ih, vai dar certo, galera A gambiarra vai dar certo Deixa eu só ver se tá tudo bem aqui Mano, eles tão atacando a liama Ei, a liama tá pegando fogo, cara Meu Deus Tem um creeper Olha o tanto de creeper, cara Corre aí, meu queridão Eu vou lá salvar a liama O cara lá O viajante Eu não preciso salvar ele, não Ih, cara Soltou a corda Que ruim Perdeu a lema Tem uma corda por aqui, não? Acho que eu tenho uma corda guardada aqui Coitado do nosso amigo villager Viajante Mercador viajante Não se preocupa, cara Que eu vou cuidar bem da tua lema Tua lema não Nossa lema Aparece o perna longa comunista ali Nossa lema Essa lema aqui, galera Já vou aproveitar e pegar um outro tapetinho pra ela Quando eu tiver com todas as lhamas com os tapetes, galera Nós vamos fazer um concurso Pra ver qual que é a mais bonita na opinião de vocês Eu peguei a corda aqui, ó Aqui, coloco o tapetinho Cara, ó a vermelhinha Ficou bonita também, hein, galera? Olha isso Ó a vermelhinha Que da hora que ela ficou Ela ficou com detalhezinho amarelo, ó Tô gostando, hein Todas muito bonitas Ih, cara Você ficou sem lhama agora Hello darkness, my old friend I come to talk with you again Ficou sem lhama Perdeu Ó, então aqui Se eu deixar na senha certa Por enquanto ele tá funcionando invertido Ele fecha a porta Se eu colocar na senha errada Ele abre, ó Beleza Tá errado, mas tá certo Por enquanto, né Nós vamos consertar isso Ah, eu entendi como é que a gente vai fazer, galera Olhando o tutorial aqui A gente vai usar Uma tocha A gente vai usar Pra inverter o sinal Aí ele fala assim Pra eu quebrar Quebrar Ô cebolinha, você Ó, quebrar aqui no caso Dois, é Redstone Dust, né E colocar uma tocha Porque a tocha inverte o sinal O que tá ligado fica desligado O que tá desligado fica ligado, ó A senha tá certa Então ele ficou ali Aí se eu errar assim, ó Mano, isso aqui é muito da hora Vou deixar aberto por enquanto E fechou A gambiarra é essa Tipo, só que tipo Ele ocupa todo esse pedação aqui Pra engenhoca E a sala vai ficar minúscula, né Mas tudo bem A gambiarra em si está pronta, pessoal Agora é só eu fazer um esqueminha Pra sala ficar bonita, né Nós vamos fazer isso agora O que a gente pode fazer? A gente pode fazer Que é um corredorzinho, ó E aí toda obsidian que eu tenho Eu tenho 26 blocos Deixa eu ver se eu tenho mais aqui Eu tenho mais 37 Vai dar, galera Porque eu vou fechar O que é importante Afinal, nossa convidada Tá entrando aqui Por um motivo Ela tá buscando um item Vocês não sabem disso ainda, né Tá falando agora Cara, você colocar obsidian errado É a pior coisa que você faz Porque pra quebrar Dá um trabalhão Faltou, galera Faltou duas Então o que eu vou fazer? Eu vou diminuir o comprimento Dessa parede aqui Não precisa ser tão longa assim Porque agora deu, né Quebrando tudo aqui Ficou da hora Só o telhado, né Que nós vamos fazer com madeira E aí fechou Bom, pessoal Deixa eu mostrar pra vocês aqui Como que tá ficando, ó Eu substituí aqui a parte de cima Eu coloquei um telhadinho de madeira Pra ficar mais bonito, né Aqui, galera Vai ter algum item Que é o objetivo Da nossa convidada Encontrar, certo? Pra isso A convidada vai ter que descobrir Qual que é a senha Pode ser que seja essa aqui Pode ser que seja alguma outra Não sei se eu vou mudar Vocês vão descobrir Só no próximo vídeo, beleza? Aqui do lado de fora, galera Eu dei uma Eu escondi as obsidianas Que estavam aparecendo aqui Eu escondi Ficou aqui o telhadinho de madeira Então Eu vou fazer Mas eu vou fazer em off agora Vou preparar o resto da quest, beleza? Eu quero que seja uma surpresa Até mesmo pra vocês Vai ter baú Vai ter livro Vai ter mapa também Mais ou menos como foi com a Cris Mas o objetivo final Vai ser encontrar a senha Da sala secreta aqui, beleza? Só que tudo isso aí Vai ser assunto Pra um próximo vídeo Eu vou ficando por aqui No vídeo de hoje, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram, já sabe, né? Não esqueçam de deixar o seu joinha Compartilha aí com seus amigos Nas redes sociais Coloca nos comentários aí, galera O que vocês estão achando Dessa quest aqui Estão achando que ficou legal Poderia melhorar alguma coisa Coloca nos comentários aí Pra eu saber, beleza? Então, até o próximo vídeo Valeu, galera Tchau, tchau 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 Tchau